E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, chegou um negócio pra mim aqui em casa muito top, tá ligado? Que é um simulador de corrida. Isso mesmo, rapaziada, um simulador de corrida. Eu comprei um simulador de corrida pra mim, porque eu tava muito afim de jogar alguns jogos que eu tenho ali de corrida com um volante, tá ligado? E hoje eu quero mostrar ele pra vocês, porque, mano, eu tô muito empolgado com esse volante. Eu andei vendo alguns vídeos aí na internet do pessoal fazendo drift, do pessoal correndo, usando esse volante e com certeza vai dar pra gente se divertir demais e quem sabe fazer até um campeonato interno aqui da casa de quem é o melhor piloto, tá ligado? Mano, eu acho que vocês vão gostar. Vem aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, sem muita enrolação, olha aí. Esse é meu simulador de corrida, mano. Eu vou mostrar aqui, passo a passo pra vocês, do jeito que ele é. Eu tô usando aqui o meu notebook pra jogar, né? Ele tá aqui, ó, ligado no cabo HDMI ali atrás, do suporte da TV. E eu comprei, rapaziada, o kit inteiro, o kit completo. Veio o banco, ó o bancão, mano. Ó, ó, não. Não, se liga. Ó o naipe desse banco, tio. Ó, tem até um negócio que aparece até o banco do Corvette, mano. Ó, ó, ó o bancão do negócio. Zica. Tem até aqui, ó, um tapete de alumínio, ó. Esse carro é de corrida mesmo, mano. O negócio é simulador puro. Ali, ó, os pedais, ó. Ali, ó, temos aqui, ó, o acelerador. Aqui, o freio. E aqui, a embreagem. E aqui, olha o volantão, rapaziada. Olha o naipe desse volante, mano. Esse aqui é um G29, tá ligado? Tá até com plastiquinho, ó. Eu tô com vontade de tirar esse plastiquinho, rapaziada. Eu acho que eu devo tirar? Ai, 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 no, 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 no. Nossa senha. Nossa. Mano, chega a dar um negócio. Tirar o plastiquinho desses negócios é muito gostoso. E, mano, vocês estão vendo que o volantão dele é, tipo, completasso. Tem aqui todos os botões que você precisa ali, ó, pra jogar e tal. Tem aqui também câmbio borboleta aqui nas duas marchas. Ali já engatou até ré ali no jogo ali, ó. Tô usando esse carro aqui pra mostrar pra vocês aí o jeito que é. Essa estação aqui de jogo diz que é a completa, né? Porque tem o banco, tem o suporte pra câmbio. Tem aqui até, ó, suportezinho pra colocar um copo, né? Já coloquei um energéticozinho ali. Vocês sabem o jeito que é, né? Gordo é foda, mano. Já meti logo o energético ali. Tem aqui outro suporte também. Suporte pra colocar, sei lá, alguma coisa. E aqui, ó, tem o câmbio. Mano, olha o câmbio. Olha o câmbiozinho dele. Aí, ó. Esse aqui é o câmbio, ó. Olha que legal. Aqui você engata a primeira, ó. Tá em primeira ali, ó. Você vindo aqui, engata a segunda. Lá, já mudou pra segunda. Terceira, quarta, quinta, sexta. E pra engatar a ré, você tem que dar uma apertadinha e jogar. Aí, ré. Mano, bem da hora, né? Tô muito feliz, sério. Tô muito feliz. Porque é um negócio bem diferente. É um negócio bem legal. Então, eu tenho certeza que, mano, que eu vou me divertir demais. Eu não sei se eu vou trazer conteúdo disso aqui no canal. Até porque eu não sei se vocês iam gostar. Mas se vocês quererem, vocês deixem nos comentários aí que a gente vai tá trazendo. Vou dar uma aceleradinha aqui, ó. Só pra vocês verem o jeito que é, mais ou menos. E se esse vídeo aqui bater 50 mil likes, a gente faz aí um vídeo mostrando a nossa garagem no jogo. A gente faz vídeo desafiando nossos amigos. A gente faz um monte de coisa. Então, 50 mil likezinhos, hein? Vamos sentar aqui? Mano, esse aqui é igual o Corvette. Você chega. Você senta. Olha aí. Aí, ó. Tem que puxar o banco pra frente, né? Só que eu tinha colocado ele pra trás aqui. Aperta um botãozinho aqui. Aí, ó. Aí, ó. E ali tá o nosso carro. Eu coloco aqui a primeira. Olha lá. Coloquei aqui em primeira. Ó, segunda. Terceira. Aí, muda lá. Bom, rapaziada. Vamos fazer aqui um testezinho aqui só pra vocês verem, mano. Porque essa BMW é a BMW M5. Mano, tá bem difícil. Olha o câmbio aqui, ó. Gato de segundona. Nossa Senhora. Ó, já deu uma jogadinha de lado ali, hein? Ah, mano. O que vocês acham, rapaziada? Vou fazer uns desafios aí. Olha, mano. O carro derrapa, velho. Eu vou ficar bom nesse negócio aqui, hein, mano? Vamos ver. Vamos ver. Vou dar uma acelerada aqui, ó. Aceleradinha mais forte. Louco. 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 Quase que eu perdi o controle. Vou dar uma aceleradinha mais forte aqui. Mano. Maluco. Ai, ai, ai. Ai, ai, vai bater aqui. Ai, 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 ai. Ai, não, não. Meu Jesus, amado. É pedra voando pra todo lado ali. Mano. Dá pra vender pra fazer um negócio aqui, mano. Volando. Então, tipo assim, ele puxa, né? Ele tem umas puxadas. Deu trabalho, tá, rapaziada? Vocês viram que nos últimos dias aí, teve dois dias aí que saiu só um vídeo por dia aqui no canal. Foi quando eu comprei isso aqui, que eu tava aprendendo a mexer, né, mano. Fiquei viciado, mano. Comecei a jogar, jogar, jogar. Até pegar a manha. Até arrumar a calibragem certa do volante aqui. Porque é muito difícil deixar certinho, ó. Vocês tão vendo que eu tô fazendo esse movimento aqui, ó. Dá um delayzinho e tal. Mas, ó, ó, tem que aprender a jogar, tá ligado? E eu tô aprendendo e de repente, mano, trazer até uns vídeos disso aqui, não sei. Porque esse aqui, ó, foi caro, tá ligado? Foi caro. Ó, vamos fazer pro mano que chitada. Ó lá, o louco. O louco que fizeram. Não, pega. Nossa senhora. Aí você solta, na mão de Deus, meu filho. Vamos dar uma puxadinha aqui, mais séria, vamos ver se não dá certo. Puxadinha mais séria aqui. Não vou conversar muito, eu vou virar o DK-Santa, tá ligado? Aí, ó. Ah, que bateu. Você parece burro? Vamos ver, rapaziada, ó. Aí. Mano, o carro joga pro meio do mato, tem hora de um jeito. Ó, aí, tá pega. Ó a curvona ali, ó a curvona ali. Ó a curvona ali. Ih, eu tô rodando. Vamos ver nessa outra, vamos ver nessa outra. Vou dar uma puxadinha no frente de mão bem de leve, tá ligado? Uma puxadinha no frente de mão bem de leve. O louco, rapaziada. Nossa, bateu de frente, caro. Vamos tentar fazer o curvão ali, rapaziada, ó. Segunda. Terceira. Quarta. Aí, aí, aí. Mano, essa curva aqui é grande, hein? Tentar fazer ela no drift assim, só certo, não. Ó, eita. Calma, calma, calma. O louco! O louco! Mais ou menos... Vamos ver, rapaziada. Vamos ver, ó. Vou tentar fazer só uma curvinha, mano. Uma curvinha aqui, hein? O louco! Olha aí, rapaziada. Meu Deus! O que? Vamos ver se não acerta é essa. Olha aí, rapaziada. Uia! Ah, moleque! Mano! Será que não vai conseguir ficar bom isso aqui, rapaziada? Mano, isso aqui é melhor do que na vida real, porque na vida real você bate o carro, você estraga o carro. Ó! Eita! Eita! Eita, pica! Eita, pica! Ó, tá feio aí. Ó. Bota! Bota! Uia! Nossa! Bota! Ó a curva! Ó a curva! Ó a curva! Será? Nossa, 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 nossa! Mas... É, se for ver... Será? O louco! É, mais ou menos! Mais ou menos, mais ou menos! Vamos ver agora, ó. Vamos ver agora, ó. Eita, pica! Eita, pica! Ah, eita! Aí ferrou! Mano, parece que gravando eu tô mandando muito bem, tá ligado? Não sei se é por que dar uma energia aí com vocês, tá ligado? Tá ligado? Ah, por que que eu joguei o carro pro barranco? O louco, rapaziada? O louco! O louco, rapaziada! O louco! O louco, rapaziada! O louco! Tá ligado? Tá ligado? Tá só mais uma curvinha. Eita, eita! Calma aí. Ó, ó! Só mais uma curvinha. Ai, cadê o freio de mão? Não! Eita, eita! Agora já tô no clima, não vai pular. Eita, pica! Eita, pica! Onde que eu tô? O meu Jesus ficou preto. Morreu! Mano, vocês viram que brisa, véi? É muito da hora, tá ligado? Eu acho que se eu treinar bastante, eu vou acabar ficando bom nesse negócio. Mas quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês. O que é que vocês acharam? Se eu me saí bem, se eu me saí mal? Se eu fiz uma escolha certa em comprar esse simulador de corrida? E se vocês acham aí também que eu devo trazer bastante vídeo aqui no canal com o simulador? O bichão é top, né? Ó, volantão aqui, mano. Não tem nem o que falar do volantão. Volantão, zica. E detalhe, ó. Olha o tanto de carro que tem pra comprar no jogo, mano. Ó, se liga, ó. Tem muito carro, rapaziada. Tem muito carro. Ó, tem aqui os BMW, ó. Ó, os BMW. Ó, né? M5, M4. Tem aqui também. Tem Corvette, tem Camaro. Tem, ó, tem o Corvette antigo, ó. Corvette antigo. Tem um monte, mano. Um monte de carro. Um monte, um monte mesmo, tá ligado? Aqui, Ferrarona, ó. Ó, as Ferraronas aí, ó. Ó, essa aqui, ó. Que louca. Outra aqui, ó. É FK, Califórnia. La Ferrari. 488. E dá pra dar uma fuçadinha aqui nos carros, pelo que eu tava vendo também. Tipo, ver por dentro e tal. Que legal. Ó, que louco. Ó. Ó, que doido. Nossa, eu sou um carro desse, né, velho? Falei? Hã? Fala aí. É louco, ó. Esse jogo aqui é o Forza Horizon 4. É um jogo aí de corrida bem legal, que dá pra tá jogando com o simulador. Então, vou aproveitar pra se divertir aqui agora. Vou treinar mais um pouco. Porque quem sabe eu não fico bom no Drift, tá ligado? Na corrida. E fazer um monte de vídeo aqui pra vocês, tá ligado? Já pensou que legal? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E aí Fui. Tchau, tchau.